Boa noite pessoal que acompanha a hidroponia do Broca Aí mais cedo eu postei um vídeo do kit 3 em 1 que chegou Que é espuma fenólica, sementes e o kit de nutrientes Já lavei a espuma, o recipiente aqui e plantei as 100 sementes que vem Esse pedacinho que vocês repararem que está sem semente Eu vou plantar rúcula, daquela que você compra de supermercado, casa de agrícola Vou plantar amanhã, que eu não trouxe para o meu serviço Como aqui vai ficar no mototaxi onde eu trabalho Que tem mais prática de cuidar, que eu fico mais no mototaxi que em casa Obrigado a vocês, esse é o vidinho, hoje é dia 7 Vocês vão ver, vocês vão acompanhar Vou fazer um vidinho cada dia agora, acompanhando a espuma fenólica com a semente E ver o jeito que vai nascer as sementes de alface que veio para mim no kit Obrigado a vocês, uma boa noite, deixa o like no canal Até mais, uma boa noite para vocês, até amanhã